Fala rapaziada, beleza com vocês? É isso aí, mais um vídeo e vamos que vamos! Hoje é feriado, dia da consciência negra E é isso aí Eu tava vindo ali agora, aí o motoqueiro falou Eu passei naquela lombada eletrônica Que só multava carro E aí o cara, eu passei lá, acho que eu tava, acho que ia 50 60, se eu não me engano Aí o cara falou assim, ó, você foi multado O cara da moto que vinha atrás, ele viu que eu fui multado Eu acho que eu fui multado, hein? E antes só multava carro Caraca Aí galera, vamos ficar esperto aí também com as lombadas eletrônicas Caramba Ah, os caras são ligeiros aqui, ó Os caras passam no cantinho pra não ser multado Ah, entendi Entendi Os caras passam no cantinho da guia, será que não multa? Sei não, viu? Ah Então é isso aí, rapaziada Hoje é dia da consciência negra É É o dia Não só hoje, né? Tem que respeitar É A raça Todo tipo de preconceito Você tem que respeitar, né? Não pode ter nenhum tipo de preconceito, galera Caramba Também tô aproveitando hoje Pra testar o capacete que eu tô usando É um São Marino Esse aqui é o Sesc de Santana Aí, ó Outro radar ali do lado Tá complicado, hein? Radar pra todo lado Radar é igual mato E aí, de um avião É isso aí, rapaziada Feriadão Vamos tomar muito cuidado Né? Nas estradas Não beba Se for dirigir, não beba Muito cuidado aí, rapaziada Olha aí, mozini rosa Haha Pegar pra direita aqui Então é isso aí, rapaziada Tô fazendo um teste aqui Eu tô usando um capacete São Marino Vamos ver se vai ficar legal O áudio A posição da câmera Não sei se vai ficar legal Beleza? Se gostou do vídeo Dê um joinha E muito cuidado aí agora Com essas lombadas eletrônicas também Que tá mutando o moto, galera É... Muito cuidado Ali na frente eu já paro o vídeo E mandar um salve também pro Matheus Santos Novo inscrito do canal Ele é da Zona Norte Ele é do Vila Zilda Salve pro R Moto Filmador RJ R Moto Filmador RJ E um salve pro New Life RJ Hornet Ok, mas o William Silva também é inscrito no canal Ele também tem um canal no YouTube E o... JB Arruda Vamos acessar o canal da galera também aí O JB Arruda tem canal O William Silva também tem canal O... O R Moto Filmador também tem canal Ele é do Rio de Janeiro Já é tranquilo aqui o trânsito Feriado Então tá tranquilo Caramba, hein Quantos minutos de vídeo será que tá? Sete minutos de vídeo Então galera Eu tô usando um São Marino E eu tô com a viseira trocada Eu troquei aquela viseira original Eu tô usando aquela da Polivisor Ela é 2.0 Bem melhor que a original A original ela é bem fininha Parece uma... Aquele material de garrafa pet Essa viseira aqui Ela... Se você pegar uma... Se você pegar uma... Um martelo E pegar uma talhadeira E bater em cima Ela não vai furar Então é isso aí rapaziada Muito obrigado Muito obrigado pelos inscritos Beleza? Vamos ficando por aqui Um abraço E até o próximo vídeo Rapaziada Valeu, é nóis Valeu, é nóis Hum... E aí